A rotina foi lentamente retomada esta quarta-feira em Pchevodov, um dia depois da aldeia polaca ter sido atingida por um projétil que deu corpo aos medros da guerra e matou duas pessoas. Depois de horas de tensão, o episódio foi classificado como um incidente tanto pelas autoridades polacas como pela NATO. Há uma investigação em curso, mas tudo indica que tenha sido um projétil das defesas antiaéreas ucranianas. Não há absolutamente qualquer indicação de que se tratou de um ataque direto à Polónia. O facto de o território polaco ter sido atingido por um projétil não resultou de atividade intencional. A Polónia não era um alvo. Portanto, de facto, a Polónia não foi atacada. Moscou recusou de imediato ter algo a ver com o míssil que caiu na Polónia e, num gesto raro, elogiou a prudência demonstrada pelos Estados Unidos neste episódio. Gostaria de vos convidar, uma vez mais, a tomar atenção à reação contida dos Estados Unidos, que contrasta com uma reação absolutamente histérica do lado polaco e de vários outros países. Porquê que isso aconteceu? Devem dirigir esta pergunta à Varsóvia. Os aliados dizem que não há indicação de intencionalidade, mas culpam a Rússia por qualquer dano colateral da guerra. Przewodov fica a menos de 10 quilómetros da fronteira entre a Polónia e a Ucrânia.